Sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial 2014. Mais do que um evento empresarial, uma referência em atualização e formação profissional. A cada edição, quatro palestrantes de reconhecida competência em suas áreas de atuação apresentam relevantes temas que oportunizam reflexões, troca de experiências e mudança de atitude na vida pessoal e profissional. O Conexão Empresarial chega a mais uma edição, graças a pessoas e empresas que acreditam que investir em conhecimento é retorno certo e garantido. Por isso, nosso agradecimento a todos aqui presentes e, em especial, aos patrocinadores e grandes apoiadores desta edição. Fiasul Coamo Lumiar Turismo Sebrae Gráfica JA Olinda Parque Hotel Slaviero Cicobi Colégio La Salle Prefeitura e Câmara de Toledo PUC-PR Evip Corretora de Seguros Realização Assessão Assite République Legenda Adriana Zanotto